Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da DBSM, onde todas as semanas estão trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle. E nesse vídeo, eu quero responder uma dúvida que eu recebo com uma frequência, né? Que é, em que momento você percebeu que dominava o Oracle? Então, essa é uma dúvida que eu recebo bastante. Acho que muita gente que não conhece a minha trajetória, né? Muitas vezes tem essa dúvida de entender e de ter essa insegurança, né? Será que eu realmente sei o Oracle ou não? Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, para que a gente consiga te ajudar nessa sua caminhada, nessa sua jornada. Se você não me conhece, eu basicamente iniciei nessa área de banco de dados Oracle no ano de 2006. Então, é aproximadamente 15 anos já que eu trabalho com banco de dados Oracle. E durante essa jornada, nem sempre eu tinha certeza de que realmente eu dominava de verdade o Oracle. E isso foi um processo. Eu acredito que a gente sempre está aprendendo. A gente nunca vai saber tudo. Todo ano tem coisas novas a respeito de banco de dados Oracle. A Oracle sempre divulga novidades. Tanto quando se fala de banco de dados Oracle em ambientes on-premises. Tanto quando se fala de banco de dados Oracle em ambientes cloud. Então, a gente tem visto que, inclusive, na Oracle Cloud, tem muitas novidades como autônomos, que passa por atualizações constantemente. Então, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter um produto novo. Sempre vai ter realmente coisas novas para a gente estar estudando. Mas, o fato de dominar de verdade o Oracle, eu acho que isso foi acontecendo e tendo uma certeza para mim, a partir do momento que eu comecei a passar por alguns testes, algumas provas. Então, para quem conhece a minha história, sabe que muitas vezes as certificações foram pontos importantíssimos para a minha carreira profissional. Me trouxe a questão de sair de estagiário para funcionário, a questão de triplicar o meu salário e mudar de empresa, a questão de mudar para São Paulo e trabalhar dentro da própria Oracle, que é atender vários clientes em toda a América Latina, fazer vários treinamentos, até mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, um processo, mas o que realmente me fez interesse, realmente, domino de verdade o Oracle, foi me colocar a prova. Eu acho que existem dois tipos de prova que você pode se colocar. Existem provas cenários reais e existem também provas que são provas múltipla escolha. É claro que se você é testado em cenários reais, você tem a certeza que você realmente tem o conhecimento, porque você sabe fazer, né? Então, um dos testes, realmente, que eu passei por essa questão de me testar em cenários reais foi a prova de certificação do OCM, que foi o Oracle Certified Master, que eu consegui ser o segundo do Brasil a ter essa prova de certificação. E no OCM, em si, eu realmente tive uma prova de dois dias, lá nos Estados Unidos, em Atlanta, onde eu passei por dois dias de uma bateria de testes aí, cenários reais, simulando projetos reais de banco de dados, onde eu tinha que resolver realmente acessando o ambiente e colocando a mão na massa, tá? Então, esse foi um excelente teste para eu falar assim, realmente, eu domino de verdade o Oracle. Não que eu saiba tudo, né? Mas que muitas vezes eu tenho aquela base necessária para estar atuando em projetos. E se tiver alguma coisa específica, eu sei onde pesquisar, eu sei onde buscar, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E também com as certificações, né? Então, a partir do momento que a gente vai passar a prova de certificação, fazendo, né? Eu fiz o OCA, que hoje nem tem mais na versão 19. Depois eu fiz o OCP, depois eu fiz o OCM, depois eu fiz a certificação de Exadata, depois eu fiz a certificação de Enterprise Manager. Então, eu passei por diversas provas, que isso foi me dando uma confiança para saber que realmente eu domino o Oracle Database. Então, o que eu sugiro para você? Acho que muita gente trava nessa questão de fazer prova de certificação por ter medo. E eu acho que esse é um processo normal, tá? Mas eu acho que o que não pode acontecer é você travar o seu medo de fazer realmente paralisar. Eu acho que isso que é o que não pode acontecer. Acho que você realmente ter medos, isso é normal. Qualquer ser humano vai sentir aquele frisinho na barriga antes de uma prova, antes de um projeto específico, antes de colocar a mão na massa. E se você realmente tiver uma empresa que te dá oportunidade, talvez você pode ser testado, se você realmente domina alguma coisa, um campo de batalha, né? Dentro dos clientes, com projetos desafiadores, com projetos que muitas vezes você nunca fez. Então, eu acho que os bancos profissionais sempre estão dispostos realmente a assumir responsabilidades, a realmente enfrentar os seus medos e estar à frente de projetos, tá? Então, essa é uma dica que eu realmente dou para vocês, para que vocês não travem, não tenham medos, tá? E alguns medos, você pode correr alguns riscos calculados, né? Então, eu acredito muito que você pode, muitas vezes, se preparar, tá? Fazer o que está dentro do seu controle para que você consiga realmente atingir aqueles objetivos, né? Então, numa prova de certificação, o que você pode fazer? O que está no seu controle? Realmente estudar o máximo possível para que você se sinta preparado, tá? E como que funcionam os estudos, realmente, até na metodologia que a DBOCM utiliza aqui no canal? Cara, primeiro você busca as fontes, verifica toda a parte teórica, verifica os documentos que você tem na mão, faz o seu roteiro, faz os seus scripts, organiza as suas ideias, depois disso, coloca a mão na massa. Então, pratique, simule projetos reais e depois vai para uma prova de certificação. E sempre quando a gente vai fazer uma prova de certificação, a gente pega os tópicos da prova de certificação e simula isso na prática. Monta um laboratório, coloca a mão na massa. Então, isso te dá uma segurança muito maior para você realmente enfrentar os seus medos, para você buscar uma prova de certificação, para você buscar realmente ser um profissional disputado, tá? Então, assim, quando eu percebi que eu realmente dominava o Oracle, quando eu comecei a me colocar à prova, quando eu comecei a conseguir executar os projetos, como eu comecei a pegar os tópicos da prova de certificação e eu sabia fazer esses tópicos, tá? Então, isso você se ganha com quilometragem, realmente com consistência, realmente acordando todos os dias em busca do seu objetivo. E é exatamente isso que eu quero recomendar para você. Cara, não desista dos seus sonhos. O que você não pode deixar que o seu medo faça com você é que você pare, que você congele. Realmente você precisa ter a sensação que o erro, os medos são um processo natural das pessoas, mas você precisa realmente saber enfrentá-los. Você precisa realmente se preparar ao máximo. E vai ter vezes que você não vai passar uma prova de certificação, vai ter vezes que você vai falhar, vai ter vezes, eu já tive certificações que eu não passei, e esse é um processo totalmente normal. Muitas vezes a certificação que eu não passei foi o processo que eu mais aprendi, tá? E eu acredito muito que o faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu, é aquele cara que continuou. Então, muitas vezes, o fato de você atingir um objetivo, de você realmente ser reconhecido, de você ter um sucesso profissional, consiste basicamente em você não desistir. Então, o processo de continuar, continuar e continuar, é o que vai fazer com que você consiga atingir suas metas, seus objetivos profissionais. Beleza? Então, essa era uma dúvida que muita gente me perguntava, eu já recebi ela mais de uma vez, quando você percebeu que realmente dominava o Oracle de verdade. Foi quando eu comecei a realmente executar, colocar a mão na massa, executar os projetos, passar nas provas de certificações. Então, foram uma série de elementos que começou a me dar uma segurança de que realmente eu domino o Oracle da base. E não é porque você acha que domina, que você sabe tudo. Não. A gente está em processo de aprendizado constante. Todo ano tem coisas novas a respeito de banco de dados Oracle. E é exatamente isso que a gente quer passar aqui no canal da DBL-CM para vocês, para que vocês consigam aprender banco de dados Oracle na prática. Beleza? Então, essa é a minha recomendação. E se você é o aluno da DBL-CM, você consegue ter materiais exclusivos todas as semanas. Essa questão de simular os tópicos da prova de certificação e projetos reais na prática do seu laboratório. A gente consegue realmente passar isso dentro da nossa metodologia. E se você não é aluno, quero te convidar para a nossa maratona Oracle Database, que vai acontecer no dia 29 de março, na próxima segunda-feira. Então, se prepare e coloque aí na agenda que a gente vai fazer cinco aulas, basicamente dez horas de conteúdo, onde de segunda a sexta, vai começar na segunda-feira, dia 29, a gente vai começar a nossa maratona, mostrando a nossa metodologia. Como que a gente cria laboratórios, como que a gente simula os tópicos da certificação na prática, como que a gente simula projetos reais, como que a gente consegue se preparar para o mercado. A gente acredita que certificações são basicamente uma consequência daquilo que você sabe. Então, principalmente, é você conseguir executar os projetos na prática. E isso vai te dar a segurança de você falar assim, cara, eu domino os tópicos que tem naquela prova de certificação. Eu domino a Oracle de verdade. É exatamente esse nível que a gente quer trazer para você. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo basicamente o link para você se cadastrar. Estou colocando aqui agora nos comentários também. Para você se cadastrar dentro da maratona Oracle Database, porque lá a gente vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Muitas vezes, aqui nesses vídeos do canal, a gente consegue te mostrar tópicos, falar, explicar, falar um pouco da nossa metodologia, mas dentro desses eventos, dessas masterclasses, dessas maratonas, dessas imersões, a gente consegue abrir nossa tela e fazer junto com você. Então, lá, realmente, a gente vai conseguir tirar suas dúvidas, vai ter aspectos de comunidade também. Você vai ter uma comunidade no Facebook onde você pode printar a sua dúvida, falar assim, eu estou travado aqui, me ajude. A gente vai conseguir te ajudar. Você vai conseguir ter acesso a cinco aulas lá nos projetos reais, desde projetos que envolvem o Oracle Cloud. Hoje, a gente acredita que, para você ser um especialista em banco de dados Oracle, você tem que já, pelo menos, ter o conhecimento básico da Cloud da Oracle, porque lá dentro você tem muitas vantagens a nível de segurança, a nível de provisionamento, contas gratuitas. Você pode utilizar várias coisas de forma gratuita. E, basicamente, a gente vai conseguir mostrar projetos desde envolvendo o Oracle Cloud até mesmo projetos envolvendo arquitetura multitenética, que é mandatório agora no Oracle 21c. A gente vai falar sobre backup e recovery. A gente vai falar sobre new features 19c. A gente vai falar sobre processos de migrações e upgrades. Quais são as metodologias? Quais são as formas de você migrar? E, tudo isso, você vai ter a oportunidade de ver as aulas, de praticar, colocar a mão na massa e tirar as suas dúvidas dentro dessa maratona. Então, não perca que vai ser um evento realmente inédito e exclusivo para você acelerar a sua carreira profissional. Beleza? Estou deixando o link aqui na descrição. Se inscreva, se você está gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Cara, convide três amigos. Porque, se você trouxer amigos para esse evento, muitas vezes a dúvida dos seus amigos, discussão com seus amigos, pode te ajudar mais ainda. Então, a gente acredita que, quando a gente está em comunidade, quando a gente está com mais de uma pessoa, a gente consegue aprender muito mais do que sozinho. Então, sozinho, realmente, a gente pode achar difícil, a gente pode desistir, a gente pode ter dúvidas. E, quando a gente está acompanhado, a gente vai muito mais longe. Beleza? Então, é isso. Se inscreva na nossa maratona, indique para três amigos para que a gente consiga levar essa mensagem para mais profissionais e para que você consiga realmente estar dentro de um ambiente de pessoas comprometidas indo para o mesmo lugar. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação nesse vídeo. Dá um like aqui nesse vídeo. Lembrando que essa experiência vai estar na plataforma de áudio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine também a DBOCM lá nas plataformas de áudio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Um grande abraço e até a próxima.